O iPhone 8 Plus foi lançado lá em 2017, mas vocês me pediram tanto nas minhas redes sociais, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, para trazer um vídeo se ainda vale a pena comprar esse smartphone, que eu resolvi aqui atender aos pedidos de vocês. Então se você quiser saber se ainda vale a pena comprar o iPhone 8 Plus em 2020, fica ligado nesse vídeo aqui. Beleza galera, eu sou o André Felipe, como eu falei para vocês, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito do iPhone 8 Plus. Esse que foi um dos três smartphones lançados aí no ano de 2017 pela Apple. E na minha opinião, foi o mais bonito lançado naquele ano. Ele foi lançado junto com o iPhone X e com o iPhone 8 de tamanho tradicional. E na minha opinião, esse aqui é o design mais bonito, pelo menos da parte do fundo, que a Apple já trouxe para o smartphone. Desde o iPhone 7 e depois para o iPhone 8 Plus. Lembrando que quem me cedeu esse iPhone 8 Plus para testes foi aqui a Hello iPhone, que é a loja Apple, super parceira do meu canal. Essa loja fica aqui em São Paulo. Então se você quiser, chama eles e dá uma passadinha lá para ver os produtos, beleza? E pessoal, lembrando que se essa aqui for a primeira vez que você está passando aqui um vídeo meu, já desce aqui embaixo e se inscreve. Porque assim você não perde os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É praticamente um vídeo de tecnologia todo santo dia. Aproveita também e já deixa o seu like, porque assim você me ajuda demais. E começando aqui primeiramente pelo design do iPhone 8 Plus. Como eu falei para vocês, esse é um dos smartphones ou o smartphone que, na minha opinião, tem o fundo mais bonito já lançado pela Apple. Principalmente esse aqui que é o Product Red, né? Ele tem aí a camerazinha em formato de semáforo, tem o seu ledzinho, né? Temos aqui o microfone e esse fundo em vidro bem bacana, bem bonito, pessoal. Aqui para vocês verem aqui na câmera da frente. As laterais desse smartphone são em metal, pessoal. Ele tem todas as suas laterais aí em metal. No caso aqui, em um alumínio, né? Que é um alumínio mais resistente. A Apple colocou esse alumínio mais resistente desde o iPhone 6. E ele traz aqui os principais botões aqui que a Apple traz em seus smartphones. Que é aqui o botão Power On e Off. Na parte de cima, nada. Na lateral esquerda, aqui nós temos a chavinha para deixar o iPhone mudo ou voltar o som, né? Temos aqui o botão de volume mais e menos. Na parte de baixo do smartphone, nós temos aqui uma das suas colunas de áudio. E aqui a sua entradinha Lighting, né? Que é a entrada tanto para carga quanto para transferência de dados. E como eu falei para vocês, eu realmente acho o iPhone 8 Plus um smartphone bem bonito. Na mão, ele fica assim, bem elegante mesmo. Até mesmo quando você coloca capinha e tudo mais. Digamos que ele tem um design mais clássico, né? Mais próximo do que você olha e fala assim, Bom, isso aqui é um aparelho da Apple. E além disso, pessoal, esse smartphone traz aqui para o seu design uma proteção contra água e poeira que é a certificação IP67. Então você consegue submergir o iPhone 8 Plus por até 1 metro de profundidade, se eu não me engano, por 30 minutos. Porém, a Apple não cobre se caso houver entrada de água. Então isso aqui é mais para um acidente ou coisas do estilo, beleza? Então aí quando a gente vem, pessoal, aqui para a frente do iPhone 8 Plus, aí nós temos o design clássico aqui dos iPhones, né? Se é que eu posso falar dessa forma. O design aí que ficou eternizado desde o iPhone 3G, né? Desde o iPhone 3G, a Apple traz esse design aqui, ó. Com a frente, com essas bordas maiores, certo? E o com o botãozinho aqui, ó, que é o botão com o Touch ID. Ou seja, ele desbloqueia aqui com a digital. Aqui nós temos também a sua câmera frontal e o outro alto-falante. Esse smartphone traz áudio estéreo, que é um ponto bem bacana aqui, na minha opinião. Então, para você que gosta de consumir multimídia, acho que a maioria dos iPhones, desde o iPhone 6S Plus, eu acho que já trazem áudio estéreo. Isso aqui é um ponto bem bacana. Como eu falei para vocês, aqui na frente nós temos o Touch ID, que é aqui o modo de desbloqueio do iPhone 8 Plus, que para muitos é um ponto bem positivo. Na minha opinião, é sim um ponto bem positivo, porque esses dias aí para trás, a gente tem passado aí por problemas com o iPhone XR, iPhone X, que é o fato de utilizar a máscara aí no dia a dia. Vocês sabem da situação que a gente está passando. E para você desbloquear o iPhone X, iPhone XR e os outros iPhones da nova geração, você não consegue desbloquear. Você tem que digitar o código, porque ele não consegue ler o nosso rosto. Então, esse iPhone aqui ainda traz esse leitor de impressão digital diretamente na tela, que na minha opinião é um ponto bem positivo. Tão positivo que a Apple trouxe aí o seu novo iPhone SE com essa função. O aproveitamento de bordas do iPhone 8 Plus é bem ruim. Ele tem aqui bordas muito grandes aqui no seu display. Se eu abrir uma imagem aqui para vocês terem uma noção, só para vocês entenderem aqui, vocês vão ver que o aproveitamento aqui de tela do iPhone 8 Plus é bem ruinzinho, bem ruinzinho mesmo. Tem gente, como eu falei para vocês, que gostam desse design. Eu, particularmente, acho um design interessante, mas é um design que vai ficar datado. É um design aí que daqui a uns 3, 4 anos já vai ficar datado, mesmo a Apple tendo lançado aí o novo iPhone SE com essa cara de iPhone 8. E aproveitando que nós estamos falando aqui da frente do smartphone, já vamos falar aqui do display desse aparelho. Esse aparelho traz aqui, pessoal, um display de 5.5 polegadas. É um display que tem aqui a qualidade ou a tecnologia IPS LCD, que é uma tecnologia interessante. A Apple consegue, sim, trazer displays IPS LCD com uma qualidade bacana. Não é igual a outros IPS LCD do mercado aí, né? Alguns IPS LCD que tem, que são bem fraquinhos. E aqui, realmente, é um display que tem uma qualidade bem interessante. Aqui, na minha opinião, ele tem, sim, uma qualidade interessante. E ainda traz a proporção de 16 por 9, que é a proporção de cinema. Então, se você quiser ver um vídeo na Netflix ou qualquer coisa assim, ele já abre nessa proporção aqui, que é a proporção nativa do aparelho. Na minha opinião, é um display que tem ótima qualidade. Você não vai ver pixels na tela, nem nada nesse estilo. E vai te dar aqui uma qualidade de reprodução de cores bem bacana. Agora, entrando aqui no hardware desse smartphone, a Apple é uma empresa diferenciada, pessoal. Porque, além de fazer o hardware para os seus aparelhos, ela também faz o software. E aqui para o iPhone 8 Plus, nós temos o chipset, que é o A11 Bionic. O mesmo processador que está presente no iPhone X. E esse processador, pessoal, ainda hoje, ainda em 2020, roda tudo no máximo. Roda tudo que você tem na Play Store, tudo que você tem, ou melhor, tudo que você tem na App Store, não é Play Store, no máximo. Todos os jogos, todas as redes sociais. Aqui, por exemplo, eu testei o Asphalt 9, que é um jogo relativamente pesado. E ele roda com os gráficos no máximo. Aqui dentro do Facebook, dentro do Instagram, você vai ter desempenho de smartphone top de linha, entendeu? Então, em termos de hardware, ele ainda é um aparelho que roda tudo o que você quiser da App Store em 2020. Porém, pessoal, aí vem o ponto. Esse é um smartphone que, quando, por exemplo, o iPhone SE, que foi o que lançou agora com design parecido do iPhone 8, tiver lá já começando a querer engasgar, esse aqui já engasgou há três anos antes, entendeu? Então, assim, daqui, por exemplo, há uns três anos, por aí, com o surgimento de novos aplicativos mais pesados, o iPhone 8 Plus, aí sim, vai começar a engasgar. Mas você vai ter uma usabilidade aí de pelo menos dois anos com o iPhone 8 Plus, sem problema, beleza? Bom, agora, quando nós vamos para as câmeras do iPhone 8 Plus, pessoal, esse smartphone conta aqui na parte traseira, né, com um conjunto duplo de câmeras, que são câmeras aí de 12 e 12 megapixels, beleza? E aqui na parte frontal, ele conta com a camerazinha de 7 megapixels, que também é bem bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui os resultados que eu obtive com o iPhone 8 Plus. Deixa eu entrar aqui na galeria, só para vocês terem noção. Então, esse smartphone, pessoal, apresenta resultados muito bons em boas condições de iluminação. Em boas condições de iluminação, o iPhone 8 Plus entrega resultados tão bons como é o caso do iPhone XR, que é um aparelho mais atual. Então, aqui, por exemplo, o jardim que eu tirei fotos do cravo, né, aqui mais distante também, certo? Então, em ambientes de muita iluminação, esse smartphone se sai muito bem aqui em termos de fotografia. Vocês podem ver aqui, ó, o trevinho com a gotinha de água em cima dele aqui. Uma qualidade bem bacana, bem legal mesmo, aqui essa rosa já morrendo, né? E aí vocês me falam, ah tá, mas esse iPhone tem duas câmeras, por quê? Esse iPhone 8 Plus tem duas câmeras, porque uma dessas câmeras auxilia tanto no efeito de retrato quanto também aqui no modo de zoom. Então, ele consegue tirar uma foto mais próxima e uma foto mais afastada, você estando parado no mesmo lugar. Isso para quem gosta de tirar fotos aí em ambientes, né, em ambientes diferenciados, você vai ter um resultado aí mais interessante. Você vai ter uma versatilidade maior na verdade. Então, você consegue tirar uma foto aqui mais afastada, certo? E também consegue tirar uma foto mais próxima. Então, em termos de qualidade de câmera em boa iluminação, o iPhone 8 Plus, na minha opinião, entrega resultado tão bom quanto a maioria dos smartphones tops de linha. Realmente, ele traz resultados muito bons, tanto em foto padrão quanto aqui em efeito de retrato. Como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz uma foto do meu primo, ele recortou muito bem aqui o cabelo dele tranquilamente, certo? Aqui para vocês verem mais uma foto de efeito retrato. Então, ele consegue entregar o resultado com muita qualidade em ambientes de boa iluminação. Aqui para vocês verem o meu mascotezinho também em uma boa condição de iluminação. Porém, pessoal, em ambientes de baixa luminosidade, o resultado dele já não é tão bom assim. Aqui para vocês verem, ó, esse resultado que eu obtive aqui, ó, com o iPhone 8 Plus dentro de casa, já não é um resultado tão bacana quanto os resultados de fora de casa. Ele realmente perde um pouco aqui, ó, da resolução, principalmente da pessoa. E isso acontece por quê, pessoal? Porque o iPhone 8 Plus utiliza o sensor principal para desfocar o fundo e utiliza o sensor, que não é o principal, para focar a pessoa. Então, ele acaba entregando um resultado em ambientes com menos iluminação não tão bom quanto o resultado em iluminação boa. Porém, se você utilizar sem ser o modo retrato, você utilizar o modo normal, você consegue, sim, fotos bem bacanas. Lembrando aqui que o iPhone 8 Plus não traz o modo noturno. Então, você vai ter que utilizar o modo ou a abertura que já vem dentro do próprio sensor. Quando a gente vai aqui para os resultados de câmera frontal, pessoal, do iPhone 8 Plus, são resultados também muito bons. Você consegue ver todo o detalhamento aqui, ó, um nível de contraste, um nível de saturação muito bom aqui na frente, na foto. Tem uma outra exposição aqui bem bacana também, certo? Porém, aí nós temos aqui outro ponto negativo, na minha opinião, do iPhone 8 Plus, é que ele não consegue fazer efeito de retrato na câmera frontal. Então, você não vai conseguir fazer nativamente efeito retrato. Você vai ter que ter aí as fotos com o efeito tradicional. Isso aqui é pura e exclusivamente por conta de software. A Apple não quer colocar o efeito de retrato no iPhone 8 Plus, não sei por quê, porque o próprio iPhone SE 2020 veio com o efeito de retrato e também o iPhone XR conta com o efeito retrato mesmo contendo uma câmera só. Então, se você está pensando em comprar o iPhone 8 Plus por causa das câmeras, você vai ficar satisfeito, sim, com as câmeras dele em ambiente de boa iluminação. Em ambiente de pouca iluminação, não é bom você tirar fotos de efeito retrato, mas ele entrega resultados muito bons se você tirar a foto aí no modo tradicional, beleza? Então, vai te satisfazer tranquilamente aí em 2020. Agora, entrando aqui dentro do sistema operacional do iPhone 8 Plus, pessoal, nós temos aqui para ele o iOS 13.5, que é o sistema operacional mais recente aí lançado pela Apple. Porém, com a pequena diferença de ele ser um smartphone que ainda traz aqui o botão Home. Então, você consegue navegar aqui pelos aplicativos utilizando o botão Home. E, por exemplo, a barra de status, melhor, a barra de configurações rápidas, que nos iPhones de tela maior, de tela com a proporção mais nova, que é aqui em cima, no caso do iPhone 8 Plus, é de baixo para cima. Na minha opinião, é mais fácil até de você utilizar aqui com a mão só. Você arrasta para cima e você já está lá. Porém, eu particularmente prefiro utilizar os gestos na tela. Na minha opinião, os gestos na tela, como é o caso do iPhone X, iPhone XR e outros smartphones da marca, acaba sendo mais interessante. Porém, aqui, a navegação através do botão Home também é bem bacana. Em termos de fluidez, pessoal, esse é um sistema que tem a fluidez Apple, que a gente já sabe. Para vocês verem, a fluidez do sistema realmente é muito boa. Muito boa mesmo, aqui para vocês verem. Aí, a gente vai para outra questão, que é a questão da idade do iPhone. Esse iPhone, como eu falei para vocês, foi lançado lá em 2017, certo? Então, esse bichinho aqui vai envelhecer um pouco mais rápido do que, por exemplo, o iPhone XR ou, por exemplo, o iPhone XS, que são aparelhos mais atuais. Então, na última atualização do iPhone XR, por exemplo, o iPhone 8 Plus vai ficar desatualizado um ano antes. Então, um ano antes, o iPhone 8 Plus não vai ser atualizado. Porém, na minha opinião, esse iPhone 8 Plus ainda tem hardware para ser atualizado por, pelo menos, mais 3 ou 4 anos tranquilamente. Então, se você está pensando em comprar para utilizar Apple 2 anos, 3 anos, com certeza ele vai estar com o sistema atualizado. Agora, falando aqui da bateria do iPhone 8 Plus, pessoal, nós temos aqui para esse smartphone uma bateria de 2.675 mAh. Aí, vocês me falam, Ah, André, mas o que quer dizer 2.675 mAh? Se a gente estivesse falando de um Android, pessoal, seria um smartphone que te daria uma usabilidade de um dia só aí e só. Acabou. Mas como a gente está falando aqui de um iPhone, o iPhone 8 Plus consegue te entregar uma usabilidade de um dia tranquilamente. Você consegue chegar na sua casa no final do dia com, pelo menos, aí, eu acho, eu diria, com uns 30%, 25% de bateria aqui nesse bichão, porque a Apple faz aqui um gerenciamento da bateria com o iOS 13 e o seu processador, que é bem bacana. E, além disso, esse smartphone também conta aqui com carregamento wireless. Então, basta você aproximar o iPhone da base de carga que ele começa a carregar aqui. Então, em termos de bateria, é um aparelho que dá uma usabilidade de um dia inteiro tranquilamente para você que usa redes sociais esporadicamente. Obviamente, se você for um cara que usa muito, aí ele não vai te dar uma usabilidade de um dia inteiro, não. Mas, aqui, para um uso mais ou menos pesado, você consegue, sim, chegar no final do dia. Pessoal, um ponto negativo que eu esqueci de falar para vocês no início do vídeo é que o iPhone 8 Plus não traz o eSIM, como é o caso aí do iPhone XR, para cima. Ou seja, você vai ter apenas uma linha de operadora aqui no iPhone 8 Plus, sendo que, por exemplo, no iPhone XR, você tem uma linha a mais de operadora. Você consegue ativar o eSIM e o chip tradicional, beleza? Então, lembra aí que tem essa questão aqui no iPhone 8 Plus, mas, para o usuário de Apple, acaba que isso nem é uma questão, porque eles já estão acostumados a utilizar apenas uma rede de operadora. E agora, aqui, o último ponto que eu tenho para falar para vocês, que é um ponto aí que está complicado ultimamente, que é o preço aqui do iPhone 8 Plus. Atualmente, pessoal, a gente está vivendo um momento complicado aí da economia e o iPhone 8 Plus está custando aí a bagatela, a brincadeirinha aí, de R$3.300,00. Na minha opinião, está um pouco caro. Então, vale a pena você procurar aí nos sites, nos marketplaces da vida aí, para ver se você encontra um aparelho por um preço menor ou até mesmo um aparelho semi-novo com garantia. Eu diria que sim, vale a pena. E também vale a pena você entrar em contato com a Hello iPhone, que ela já é para parceira do meu canal. Lá você pode encontrar preços melhores. Pessoal, é o seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre tecnologia, você pode deixar aqui no campo dos comentários ou se você quiser que eu te responda um pouco mais rápido, me manda lá no direct do meu Instagram, que eu tiro essa dúvida para vocês de boas lá. Lá eu consigo responder um pouquinho mais rápido, é só me mandar que eu respondo para vocês, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.